Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu me chamo Arthur Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar tentando ganhar as oitavas finais e no próximo eu ganhar as quartas depois eu ganhar a semi depois eu ganhar a final e finalmente eu consegui passar do nível iniciante para ir pro amador se não me engano e ter conseguido o extra no iniciante e tentar conseguir o extra no amador e assim em diante então Brasil-Uruguai acabando que hoje teve o Uruguai e acabando que o Uruguai foi eliminado a Rasca marcou dois gols então bora girar as vinheta pessoal após girar a vinheta estamos começando Frederico Valverde Valverde a camisa oito se não me engano o Valverde é doze não quinze ou dezesseis eu acho eu não preciso eu vou ver muito direitinho agora gol eita como tá de boa gente eita como tá de boa bora 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 soares o moleque olha o drible falta o cartão olha pro Gabriel Jesus falta é nada mano só porque vocês vão ver o gol do Gabriel Jesus que eles vão tomar precisa absorver a bola o Gabriel Jesus e o motivo não né é buro mesmo assim cara mussarela toda vez que eu vejo o nome desse mussarela eu só lembro literalmente de mussarela nesse cruzamento pessoal todo vídeo eu vou falar que eu tô rumo aos 300 inscritos e se eu bater 300 inscritos até o final do ano lembrando falta 29 dias pra acabar o ano eu vou sinceramente trazer uma surpresa aqui pra vocês que é sobre a copa mesmo agora tomou agora tomou o gol do Gabriel Jesus ninguém mandou dar cartão pra ele toma Neymar faz o que você quiser será que o Uruguai vai apanhar do Brasil que ruim cara valverde de arrasca tudo galera Jesus meio que ele para de correr pô o lobo das cartas tem gripe moleque encerrou-se primeiro tempou-se o atrasou-se pessoal eu tenho catequese então a caminho de lá eu vou estar gravando o vídeo pra vocês tá bom não sei não sei nem se eu marquei gol que é tanto gol que já teve um histórico aqui da FIFA cara literalmente teve um dia que sabe quando você vai no quando você vai no médico que vê o olho esqueci o nome é aí ele não pica um colírio pra ver ou ele tá vendo um negocinho pra enxergar ele ele botou no meu problema que o meu era tão forte que eu não conseguia eu tinha falta aula que eu não enxergava nada era tudo embaçado eu juro é a pior sensação é quando você fica cego que eu não enxergava nada quando você enxergar só pixels sabe quando você edita um desenho e bota ele em pixels é como se fosse aquilo porque é muito estranho só que tudo é fosso tudo embaçado aí né o que aconteceu eu passei o dia inteiro jogando FIFA eu juro o dia todo desde a hora que eu cheguei em casa até a hora que de noite né que minha mãe tava trabalhando porque minha mãe trabalha na minha escola do que eu estudo né aí ela tava lá né nossa cara eu juro é muito ruim você fazer fazer isso mas se você tiver que fizer fazer isso é fizer fazer fazer isso você tem né porque é obrigatório mas não importa não vou marcar um gol contra aqui sobre a fila um 7 a 1 né sabe que é de 7 a 1 lá de 2014 que que é isso cara coisa feia e ontem que o teve a Alemanha e Costa Rica né o Neuer marcou um gol contra o Neuer eu já vou dizer que é o motivo que que ele fez a bola veio e ele literalmente ele foi tentar dar um tapa na bola e ele deu um tapa na bola pro gol pro gol eu te falo ah tá tudo bem coitado ah meu Deus caramba Brasil vai ser qualificado para as oitavas de final 3 7 a 1 ah não cara o próximo vídeo é histórico tá Dinamarca ganhou da Argentina meu Deus Alemanha Brasil Portugal Espanha Inglaterra França e Holanda e Dinamarca esse essa parte essa luta que vai qualificar para a semi vai ser assim pro próximo vídeo então já dá aquele like se inscreve pra vocês não perderem nada